Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, o canal da Lesca, onde eu, a Valesca, todos os domingos, venho aqui te ensinar a fazer uma fofurinha. E hoje não é diferente, vim te ensinar a fazer um instrumento para você trabalhar agora no dia dos povos indígenas. Legal, né? Só que antes de te mostrar qual é o instrumento e como vamos fazê-lo, eu preciso pedir para você curtir este vídeo e depois de curtir, assistir e comentar, falando o que você achou. Ah, também se inscreva no nosso canal e ative o sininho, porque todos os domingos tem aulinha aqui e aí o YouTube vai te avisar. Corre lá que a Valesca acabou de postar um vídeo. Ah, e tem outra coisa, a maioria dos vídeos tem moldes gratuitos que estão sempre na descrição do vídeo. O de hoje, que é esta maraca aqui, feita com garrafinha de refrigerante, durex, fita crepe e rolinho de papel higiênico ou de papel toalha e pedrinhas ou sementes. É um material que você vai utilizar agora no dia dos povos indígenas e é totalmente reciclado. As crianças vão amar fazer esses barulhinhos aqui, ó. Você pode utilizar, né, para trabalhar musicalização, cantar, vários aspectos. Legal, né? Ah, mas se você também estiver precisando de um outro recurso, eu tenho, sabe o que? Vou te mostrar. Eu tenho uma luvinha, olha só, ó. Que é uma luvinha, mas ela não é uma luvinha, ó. Ela é de papel para você imprimir, é um arquivo do indiozinho. Atrás você coloca uma faixinha assim, ó, para segurar. E aí, o indiozinho, você vai trabalhar as características, alguns aspectos da cultura indígena, como, ó, os índios cuidam dos animais, eles não têm fogão, eles usam fogueira. Olha quem tá aqui, a maraca, que nós vamos aprender a fazer hoje, instrumento musical, olha só o cocá, que é um adereço dos indígenas, alimentação, que são as frutas, mais instrumentos musicais, que eles se locomovem nos rios através de canoas. Aí, aqui tem o indígena, né? Falando aqui, mostrando, onde eles moram, que são nas ocas, falando sobre os trabalhos de artesanato deles, como vasos, né? Que eles utilizam arco e flecha para pegar os animais, né? A flecha também para comer o peixe, que eles comem muito peixe, que eles dormem aonde? na rede, que a medicina deles é através de plantas, né? Mais alimentos que eles gostam, como abóbora ou feijão, o cesto, que é mais um artesanato, a batata doce, a mandioca, que também é outro alimento, e que eles moram, alguns ainda na floresta, né? Outros já moram na cidade, então dá para você trabalhar diversos aspectos. Então, se você quiser adquirir esse arquivo, ele está na descrição desse vídeo. Ele é apenas 14 reais, você faz o pedido lá no site e já recebe o arquivo do indiozinho e dos cards, já para imprimir, montar e trabalhar. Mas, então, está na descrição do vídeo, mas agora nós vamos aprender a fazer a maraca, ó, para você trabalhar com as crianças. As crianças vão amar fazer barulho, né? Que criança adora fazer barulho e brincar. Então, vamos lá. Vamos ter que cortar. E aí, eu vou cortar aonde? Essa aqui é aquela do refrigerante, né? Tem essa marquinha aqui. Então, eu vou cortar aqui, tá? Aí, eu vou primeiro dar um corte aqui. Cuidado. Ó, aí. Ainda está grudando aqui. Corta e retira essa parte aqui. Eu não gosto muito de mexer com o estilete. Eu prefiro uma tesoura, sabe? Acho menos perigoso. Ó, cortou. Aí, arruma aqui, tira as bordinhas, que a gente corta, não corta certinho, né? Tira as bordinhas, ficou assim. Agora, eu vou limpar aqui essa partezinha aqui, ó. Vou deixar mais certinho, tá? Não precisa nem tirar aquelas bordinhas, né? Porque eu vou ter que cortar ela. Por que que eu tirei? Vou deixar mais certinho aqui. A bordinha é dessa daqui. Bom, essa aqui que é a bordinha, que tem que deixar as bordinhas certinhas. Essa aqui não, essa aqui eu vou cortar. Não esquece desse detalhe. Vou cortar aqui. E vou tirar essa parte, ó. A tesoura é mais fácil, tá vendo? E eu prefiro. Porque ela tem essa voltinha aqui. Ó, viu? Mais fácil. Você vê que ela tem essa curvinha. Então, aí eu corto pra deixar essa curvinha aqui. Tirando. A tesoura, ó. Chop. Tirei. Aqui, ó. Vai encaixar aqui. Tá vendo? Vai fazer isso, ó. Vai encaixar assim, ó. Tá vendo? Então, vai ficar assim. Aí, eu vou colar com cola quente. Mas, se você preferir, você pode passar só fita. Se você tiver muito durex, você só pode, tipo, só passa um monte de fita e faz esse encaixe. Eu vou passar um pouquinho de cola e depois eu passo fita pra finalizar, tá? Só que antes de fazer essa parte, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o rolinho. Vou pegar o rolinho, tá? Que é a medida que você quiser, que você achar que tá bom ali. Pode ser rolinho de papel higiênico? Pode. Porque esse aqui não vai na boca, não vai, né? Vai ficar enroladinho. Então, não tem problema. Ó. Eu vou cortar aqui ao meio e vou enrolar assim, ó. Fazer um rolinho. Ó. Fez um rolinho. Fez o rolinho, coloca aqui dentro. Pra gente saber a medida. Vamos lá certinho aqui. Pode ser até pra ir pra frente. Vou botar aqui de certinho. Ó. Pra saber a medida. Fez a medida, aí eu vou pegar o quê? Fita crepe. E vou colar aqui. Só pra marcar. Pra saber a medida aqui. Ó. Fez isso, ó. Com a medida. Agora, eu vou pegar a fita crepe novamente. E vou fechar isso aqui. Vou colocar um pedaço assim. Opa. E outro pedaço assim. Aí, você vai perguntar, mas Valesca, pra que isso? Por quê? A gente tem que fazer isso. Porque quando a gente colocar ali, as pedrinhas, se não tiver tampada, as pedrinhas vão sair. Não é verdade? As pedrinhas vão pular tudinho. E a gente não quer, né? Ó. Então, a gente vai deixar assim. Já deixa preparado. Agora que a minha pistola esquentou, eu vou passar cola. Pra colar aqui. Então, eu vou passar uma colinha aqui, ó. Só um pouquinho de cola aqui por dentro. Passei cola, aí eu venho aqui e encaixo. Acho que mais ou menos onde é. Fica mais ou menos certo. Passei pouca cola. E cola. Não passei cola direito. Passei cola onde não pega. Passar aqui. Aqui sim vai pegar. Vai ser bem no encaixe. É assim mesmo. Passei cola, agora espera a colinha secar. Esfriar, né? Passando dele assim. Isso é mais rápido. Pronto, esfriou. Não faça isso se a cola estiver quente, né? Viu? Aqui já tava um pouco frio. Eu gosto assim pra esfriar. Aí, o que que nós vamos fazer, ó? Já esfriou a cola. Deixa eu tirar esse pedaço aqui. Esfriou a cola, ficou coladinho. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar as pedrinhas. Que eu vou utilizar pedrinhas. É, vou pegar pedrinhas. E vou colocar aqui dentro. Pode ser semente? Pode. De pipoca, pode ser de feijão, de arroz. Eu vou utilizar pedrinhas. Ó. Agora, eu vou vir com esse lado que está tampadinho. Apesar que você já pode tampar também do outro lado, tá? Mas eu já vou colocar aqui, vou deixar pra tampar depois. E vou encaixar, ó. Tá? Encaixou aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir com a fita crepe novamente. Aí, eu vou passar a fita aqui na boca da garrafa, ó. E vou começar a enrolar... O papelzinho, ó. Começa girando. Encapando todo o rolinho. Essa fita crepe é da Tecbond, tá? É excelente essa fita. Ó. Chegou aqui, eu corto. Aí, eu vou pegar dois pedacinhos também. Pra fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. Coloca assim. Mas, Valesca, aqui não precisa. Não vai cair o... Já vai falar, né? Não vai cair a semente. Mas, é pra fazer um acabamento, né? Não vai ficar esse buraco aqui. Aí, agora, novamente, eu vou fazer... Passar a fita. Vou cortar aqui, porque eu rasguei, né? Ficou feio. A ponta. Assim, tá bonitinha. Agora, eu vou colocar aqui no começo. E vou... Girando. E vou voltando. Tudinho que eu já fiz, eu volto. É bem fácil de fazer. Bem rápido, né? Ó. Aí, agora, eu vou passar por cima... Bem aqui na boca da garrafa, essa parte de baixo, ó. Na borda. Eu vou fazer até achar a fita de novo. Aí, eu corto. Ó. E amasso. Pronto. Ó. As bolinhas, as pedrinhas não vão cair. Dentro do negócio, vai fazer bastante barulho. Agora, a parte mais fácil também, que é muito fácil, é pegar. Eu vou utilizar durex colorido. E vou fazer os acabamentos. Ó, a primeira coisa, eu vou passar aqui bem em cima da emenda, né? Tá. Feiura, suja de cola. Outra coisa. Ah, Valência, que eu não tenho fita durex. Você pode pegar a fita crepe também. Ai. Peraí, fita crepe. Nem meu doutor. Você pode pegar a fita crepe. E fazer o que? Você pode colar e desenhar por cima da fita. Quer ver? Eu vou fazer esse aqui com a fita, um pedaço, pra você ver, ó. Pode botar a fita aqui. Deixa eu tirar essa ponta. Tá aqui com o pedaço grudado aqui. Vou te mostrar, ó. Pode pegar aqui. Passar a fita. Aí, corta aqui. Aí, depois você pode pegar um giz, pode pegar uma caneta, pode pegar o que você quiser e desenhar. Eu vou pegar uma aqui. Deixa eu ver aqui. Uma caneta marrom. Eu vou pegar essa caneta marrom aqui. Nessa ponta aqui. E vou desenhar aqui em cima. Ó. Pode desenhar. Então, você pode fazer isso e botar as crianças pra desenhar em cima aqui, ó. Da fita crepe. Pode fazer desenhos indígenas. Aí, ó. Tá vendo? Não precisa ter só o durex colorido pra fazer. Você pode fazer com fita crepe também. E aí, feito isso, aí você enfeita do jeito que você quiser, ó. Vou colocar agora um vermelhinho aqui. E faz os enfeites do jeito que você quiser. Pode enfeitar tudo. Ó. Vou colocar aqui. De fita. Ó. Que legal, né? Pode colocar aqui também aqui embaixo. Na parte de baixo, se você preferir. Vou botar aqui um pouquinho aqui nessa... Na parte de baixo. E vai ficar assim, né? Você pode usar o que você quiser. Utilize a sua imaginação. As crianças vão amar. Deixa eu ver onde que eu vou colocar isso. Vou botar aqui embaixo. As crianças vão amar fazer... Esse... Esse... Esse instrumento, né? Porque a criança adora fazer arte. Inventar é com a criançada. Coloca assim. E aperta pra baixo. Olha que legal. Não é legal nada. Dá vontade de ficar aqui só pintando e desenhando. Mas é isso, ó. Então, lembrando. Se você for trabalhar em dia dos povos indígenas, você pode fazer esse instrumentinho para trabalhar com as crianças. E tem também, ó. O arquivo da luvinha do índio, ó. Da luvinha que você pode botar a faixa atrás pra segurar. Em que você vai tirar as fichinhas e vai falar as características, ó. Dos povos indígenas. Como é artesanato, onde eles moram, como é que eles cuidam dos animais, alimentação. Ó aqui. Quem tá aqui, ó. Olha só. Tá vendo? Que eles fazem chás. Que é a medicina deles, né? Os alimentos. Que dormem na rede. Pés com os... As armas que eles utilizam. Que é o arco e flecha. Ó, o artesanato. Onde moram os indígenas. Que eles andam de canoa. Mais instrumentos. Mais alimentação. Que usam fogueira. Não fogão, né? Mais artesanato. Então, esse arquivinho aqui, você pode adquirir no link que tá na descrição desse vídeo, tá bom? Então, se você quiser adquirir o arquivinho. Que vem com todos os cards. E o índiozinho. E esse aqui não tem molde. É só pegar as informações que eu passei agora e fazer. Se você gostou, curte, comenta, compartilhe. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Então, é isso. Espero que tenham gostado. Beijinhos!